Transformar a vida das pessoas através da educação é o mínimo que a empresa pode fazer para ajudar o pessoal do território a transformar suas vidas, a vida das suas famílias. Programas surgiram em 1997 como um programa voluntário para atender inicialmente o pessoal do Boa Vista e agora também do AT2, é um plano de ensino período integral, esse é a alimentação, no colégio Equipe. A gente busca pessoal de barro e prepara essas pessoas para próximas fases do ensino. Para o ensino superior a gente tem 30 bolsas para cada território em que a gente paga ajuda de curso para eles estudarem geralmente Belém, Santarém. Alguns desses inclusive voltam para cá e trabalham aqui na empresa, por exemplo a Sara na área de comunidades, o Jefferson que chegou a ser o gerente de comunidades também. Um desafio grande foi durante a pandemia como que a gente ia manter, então a gente providou o computador para os meninos poderem fazer as aulas, foi um esforço que a gente fez durante a pandemia para manter o projeto. Um dos principais legados que a empresa pode deixar para a população é realmente o conhecimento, o ensino, a educação para as pessoas, que isso vai ser o alicerce para o resto da vida deles. Tem que ter resiliência, perseverar e seguir o caminho, porque esse caminho não tem erro, ele vai ser uma forma de melhorar a sua vida.